A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade em áreas da região nordeste do Brasil. Com a falta de chuva, o solo segue cada vez mais seco, principalmente nessas áreas em laranja do mapa, com índices de disponibilidade hídrica do solo abaixo dos 30%. Nesses próximos dias ainda não deve chover importantes áreas produtoras, principalmente pensando no sertão e a greche nordestino. Enquanto isso, no Sealba, Sergipe, Alagoas e também na Bahia, tem uma possibilidade de chuva, mas de forma bem isolada, sem grandes acumulados. Apesar do tempo instável, o tempo continua favorável para a maturação e a colheita do feijão e do milho, terceira safra nessas áreas.